E bem-vindos ao último episódio de Werewolf The Apocalypse Earth Blood. Se o Rispy quisesse, ele podia se espremer aqui. Só que eu acho que ele não passaria pela portinha no final. Bebida, você disse? Ah, você não disse? Bom, tem bebida aqui. Pro casaco, bebida. Foi pra calça, né? Bem, a calça também tinha sede. Que notória MD-2112, divisão 4, capitão guerreiro ID, CIVS-64, censurado offshore 31 do 3. Doutor Lesterman, os dançarinos da Esperal Negra foram levados à base conforme as ordens do presidente. Solicitamos o envio imediato dos cadáveres e das cobaias que sucumbiram ao programa ou de indivíduos entendidos como inadequados. Isso deve bastar como alimentação para as próximas semanas. Enviaremos os dados completos a respeito do comportamento e habilidade ofensiva de essas duas cobaias. É, porque eles morreram. Eu os matei e agora eu vou destrancar as portas. Irado. E tem mais coisa pra matar do outro lado. Coisas de matar. Ah, são só algumas pessoas. Bem stealth. Nada, não tem nada aqui. Tá tranquilo. Ah, ele atuou dentro da parede. Quem se transforma? Não é uma batalha tanto. Quem tá pronto pra um banho do sangue? Não tem nada. Então vamos nessa. Mais 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 Pra você Brick Era presente Dá mais um Perfeito Mais uma parte da plataforma limpinha E quando eu digo limpinha, eu digo sujinha de sangue Sangue, tripas e alegria Esse é o nome do episódio, Sangue, tripas e alegria E aqui, achei a porta maravilhosa que eu tanto procurava Prontinho Deve me mostrar onde tá aí, Dana Eu acho O server foi neutralizado Pode deixar Eu não volto sem ela Pera aí, era o elevador Vai ficar no meio Esse é o andar zero? Que doideira, achei que a gente tava lá no alto É ao contrário Vou pra cima Quatro patas, é mais estável Elevadores É, o ímã gigante que eu mencionei da outra vez Dá pra fazer umas loucuras com o ímã gigante Tá mesmo Danai, danai, danai Tomara que você esteja aqui Atrás dessa porta Não vejo Não vejo nenhum inimigo por perto Que é suspeito Muito suspeito Tem várias entradas de ventilação aqui Qual o propósito? É um labirinto de ventilações Todas levam pros mesmos lugares Muito interessante Certamente tem um propósito Só não sei qual é Aí, Dana, se você tá por aí Faz alguma coisa pra eu sentir o seu cheiro Preciso de achar É? Pra cá? Pra lá? Tá trancado aqui Tá lá no primeiro andar Seja lá onde o primeiro andar for Talvez seja aqui Agora eu não sei mais Ah O que ele pretende fazer? Explodir o lugar todo que ele precisa? Não A gente pretende E aí, como é que vai ser? Olá, recepcionista O que recepcionista não tá aqui pra me receber? Pro trabalho dela? Ou dele? Será que eu sou recepcionista? Ah, espíritos! Paradinho aí, espíritos Excelente Mas alguma coisa sinistra tá acontecendo aqui Eu consigo sentir isso Bem que tem um monte de espíritos espalhados por aí Eles trouxeram um monte de adubo pra cá Pra, sei lá, plantar no mar Sei lá qual o propósito Relatório MD2112 Divisão 4 Capitão Guerreiro ID CIVS Censurado 5 do 4 Presidente Watkins A plataforma offshore censurada está produzindo gás Conforme as projeções da divisão 2 Assim que o senhor der a ordem Avançaremos para a fase de industrialização do processo de produção E supervisionaremos o transporte até nossos pontos de distribuição Agradecemos as instruções sobre as próximas etapas Capitão Guerreiro Essa e-mail A data se aproxima com o meu avião em Nevada Mas quantas coisas sinistras e bizarras ainda vão acontecer Antes que eu consiga entender o que está acontecendo Beleza, então vamos nessa Olha só Agora eu tô começando a entender porque que esse é o andar 1 ou 0 Não tem nada embaixo É só o resto da plataforma Muito estranho O que tem pro outro lado Vem de portas trancadas Não, só tem portas trancadas Portas trancadas pra todos os lados Eu me perguntaria se isso aqui é algum tipo de presídio Mas eu já sei que é Então, vamos embora Ah, mais elevadores Esses caras gostam de elevadores Poxa vida Estabilidade Eu só vou descer Poxa vida Foltas Não Não! 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 Ailey! 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 Eu estou aqui! Tudo bem! Ailey... Ailey! 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 Eu não quero morrer! Eu não... Ailey! 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 Cahol! Cahol, você me ouve? Cahol! Eu estou aqui. Os explosivos estão quase prontos, mas Indran sentiu a força. Nós não podemos lidar com isso. Nós precisamos, Cahol. Idana, ela está... Cahol. Eu sei. Watkins. Diga-me onde é aquele filho de puta. Cahol, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos de você aqui. Onde está o Watkins? Ele está no rosto do seu bairro. Mas por favor, Cahol, eu te pedo. Vem de volta conosco. Eu adoraria, mas agora o Carrot está em suas mãos, Ava. Eu tenho que matar o Watkins. Espera um minuto. Tem explosivos na base. Eu posso só ir embora com a Ava e explodir o Watkins. Isso faz sentido. Ai, mas eu quero tanto vingança. Trazalhar a carne dele. Eu não sei o que eu faço. Nenhuma ideia. Absolutamente nenhuma. Tá bom, Ava. Já que vocês vão explodir tudo, eu vou com vocês para vocês explodirem o Watkins. Mas garanta-me que ele será explodido. Eu tiro você daqui. Afinal de contas, eu não posso trair o meu Carrot. A Ava é só quem sobrou agora. Ava. Ele realmente precisa de mim. Espere, eu estou vindo. Simples desesperança. Se você puder interceptar a nossa força principal, nós podemos lidar com o resto. Eles estão regrupando antes de nos dar. Eu abri um corte para vocês, então você pode levar eles por surpresa. Tá bom. E fique registrado. A falta dessa vingança vai doer em mim no futuro. Vamos nessa. Vou tirar eles daqui. No fim das contas, a Terra vai ser salva e o Watkins vai ter que morrer de qualquer maneira. A não ser que ele tenha o submarino do super vilão para tentar fugir no último segundo. Eu realmente quero que ele não tenha o submarino do super vilão para fugir no último segundo. Eu não posso perseguir ele debaixo d'água. E ele sabe disso. Tá legal, Ava. Eu estou chegando. Cadê a exceção? Você tem várias vingas de reforçamento em seu caminho. Precisa. Eu nasci preparado. Você tem várias vingas de reforção. Você tem várias vingas. É isso. Você tem várias vingas. Você tem várias vingas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então beleza. Tchau. 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 Tchau.